E o nome dele é Fábão nos empréstimos de Horizonte e Ceará Vai quieto, é Fábão Nós sabe ela que eu sou da bagaceira Saiu na sexta e sábado segunda-feira Na terça-feira eu tô curando a ressaca Na quarta-feira eu já estou preparado Na quinta-feira os amigos me ligando E na sexta-feira eu caio na bagaceira É bagaceira, é bagaceira Saiu na sexta e sábado segunda-feira É bagaceira, na bagaceira Se botar o dinheiro o cartão tá na carteira É bagaceira, é bagaceira Saiu na sexta e sábado segunda-feira É bagaceira, na bagaceira Se botar o dinheiro o cartão tá na carteira Eu tô na farra o celular tá desligado E a namorada todinha me procurando, minha mesada acabou de cair na conta Eu já tô chamando os amigos pra beber, é bagaceira, é bagaceira Saiu na sexta e só volta segunda-feira, é bagaceira, é bagaceira Se faltar o dinheiro o cartão tá na carteira E o nome dele é Aurélio Lima, o homem da Multifitness Academia A nova sensação da cidade, é o homem da força plena, a minha academia Nossa Biela que eu sou da bagaceira, saiu na sexta e só volta segunda-feira Na terça-feira eu tô curando a ressaca, na quarta-feira eu já estou preparado Na quinta-feira os amigos me ligando e na sexta-feira eu caio na bagaceira É bagaceira, é bagaceira, saiu na sexta e só volta segunda-feira É bagaceira, na bagaceira, se faltar o dinheiro o cartão tá na carteira É bagaceira, é bagaceira, saiu na sexta e só volta segunda-feira É bagaceira, na bagaceira, se faltar o dinheiro o cartão tá na carteira Eu tô na farro, o celular tá desligado e a namorada todinha me procurando Minha mesada acabou de cair na conta, eu já tô chamar dois amigos pra beber É bagaceira, é bagaceira, saiu na sexta e só volta segunda-feira É bagaceira, é bagaceira, se faltar o dinheiro o cartão tá na carteira É bagaceira, é bagaceira, saiu na sexta e só volta segunda-feira E essa é uma parceria do verso, vaqueiro diferente Com o Laílton, compositor lá de Manaus Vai quieto, o Laílton, meu parceiro Nasci na cidade grande, me criei no Itarião Eu nasci pra ser vaqueiro, não nasci pra ser doutor O meu pai já me dizia, meu filho, quando crescer Seja um bom vaqueiro e nunca deixe de correr Nasci na cidade grande, me criei no Itarião Eu nasci pra ser vaqueiro, não nasci pra ser doutor O meu pai já me dizia, meu filho, quando crescer Seja um bom vaqueiro e nunca deixe de correr Eu gosto de vaqueir, já me amo, alívio de gado Eu sou vaqueiro de coragem, não tenho medo de nada Eu já nasci vaqueiro, vaqueiro campeão A minha maior paixão é botar o boi no chão É botar o boi no chão É botar o boi no chão A minha maior paixão é borró caixa sem mulher E botar o boi no chão É botar o boi no chão É botar o boi no chão A minha maior paixão é borró caixa sem mulher E botar o boi no chão Nasci na cidade grande, me criei no Itarião Eu nasci pra ser vaqueiro, não nasci pra ser doutor O meu pai já me dizia, meu filho, quando crescer Seja um bom vaqueiro e nunca deixe de correr Nasci na cidade grande, me criei no Itarião Eu nasci pra ser vaqueiro, não nasci pra ser doutor O meu pai já me dizia, meu filho, quando crescer Seja um bom vaqueiro e nunca deixe de correr Eu gosto de vaqueir, já me amo, alívio de gado Eu sou vaqueiro de coragem, não tenho medo de nada Eu já nasci vaqueiro, vaqueiro campeão A minha maior paixão é botar o boi no chão É botar o boi no chão É botar o boi no chão A minha maior paixão é borró caixa sem mulher E botar o boi no chão É 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 botar o boi no chão A minha maior paixão é borró caixa sem mulher É botar o boi no chão Mais uma noite que se for mais tempo É botar o boi no chão 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 Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo, vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você. Mais uma noite que se foi, e eu sozinho estou, sufocado de amor, tô sentindo tanta dor, a minha cama bagunçada, o travesseiro ali jogado, o cobertor empoeirado. Já não tem graça arrumar, a porta continua aberta, o meu olhar está vedrado, de olho pra aquela estrada, por onde ela partiu, na esperança que amanhã ela possa aparecer, pra trazer a minha vida e devolver o meu sorriso. Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo, vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você. Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo, vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você. Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo, vejo no horizonte o sol nascer, foi mais um dia que vem vindo, vejo no horizonte o sol nascer. Mecado de amor, tô sentindo tanta dor A minha cama bagunçada, o travesseiro ali jogado O cobertor empoeirado, já não tem graça arrumar A porta continua aberta, o meu olhar está vidrado De olho pra aquela estrada, por onde ela partiu A esperança é que amanhã, ela possa aparecer Pra trazer a minha vida e devolver o meu sorriso Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo Vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo Vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo Vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você Mais uma noite que se foi, é mais um dia que vem vindo Vejo no horizonte o sol nascer, foi mais uma noite sem você E é mais um dia que vem vindo do brasileiro Que vindo pra ela que vem vindo e vindo Transcrição e Legendas Pedro Negri